Nós temos o nosso associado como a figura principal. Primeiro lugar, segundo lugar o associado, terceiro lugar o associado. Nós consideramos e nós temos um conceito de empresa privada. Nós nos preocupamos com a excelência em atendimento. Nós temos todos os serviços que o associado necessita em todas as áreas. Tanto na Polícia Civil, Federal, Vigilância, Anvisa, Covisa. Mas a cereja do bolo da nossa instituição são os nossos cursos. Nós temos cursos de várias atuações do segmento farmacêutico. A CNC e a Fê Comércio colaboram muito com o sindicato. A Fê Comércio, pelo fato de estar mais próximo do sindicato, A CNC, por estar em Brasília, nos ajuda muito na área política.